Não, mas em vez de eu estar com meus amigos Celebrar os sinos, para mim já não vou mais tocar Como vestido ou como bolo, eu não me importo E aquele tolo vai ouvir mentiras no altar Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença O fato é que eu não vou nem ligar Eu não amo o noivo, nunca amei e nunca vou amar Mas ainda quero dominar Eu preciso escapar para o meu noivo resgatar Pra ela não o enganar A esperança é pouca de chegar, há tempo de impedi-la De me roubar quem eu mais quero amar Meu amor é tão intenso que mal cabe no meu peito Oh, Shining amor, me espere, vou chegar Finalmente eu vou realizar O intento de uma bela esposa me tornar Chegaremos atrasadas para impedir essa cilada Shining amor vai ser Meu, todo meu Éguas e cavalier potros Estamos aqui reunidos para testemunhar a união da princesa Minha Moricadeza Com Shining amor Nunca conseguiremos salvá-lo Vamos sim, só temos que achar Ali Vocês não vão para lugar nenhum Princesa Kendence e Shining Armor É com a maior satisfação que eu os declaro Para Por que ela tem tantos ciúmes do irmão dela? Por que ela tinha que arruinar o meu dia especial? Por que não é o seu dia especial? É o meu O que? Como escaparam das minhas madrinhas? Eu quero Esperta, mas mesmo assim tarde demais E eu tô vendo coisa Agora tem duas delas? Ela é uma mutante Assume a forma de alguém que você ama E adquire poder se alimentando desse amor Tem toda razão, princesa E como rainha dos mutantes É tarefa minha achar alimento para os meus súditos Em Equestria tem mais amor do que em qualquer outro lugar onde estive Meus parceiros mutantes terão muito amor para devorar E com isso ganharão mais poder do que jamais sonhamos Nunca vão conseguir O feitiço lançado pelo Shining Armor vai impedir que eles entrem aqui Oh, duvido muito Não é mesmo, querido? Não vai querer voltar para a caverna, não é? Desde que assumi seu lugar, estou me alimentando do amor do Shining Armor por você Ele enfraquece a cada momento E o feitiço dele também E os meus lacaios estão dando um jeito de entrar aqui Ele pode não ser meu marido Mas está sob o meu total controle agora E lamento dizer Incapaz de cumprir seus deveres como capitão da guarda real Não, meu Shining Armor